Salve galera, beleza? Aqui Maurício do Traíras na Web, começando mais uma gravação de pescaria para vocês. Hoje estou aqui num lugar que é um pesquepague, um pesqueiro, não dá para fazer promessa do que vai acontecer, sempre começo o vídeo mandando salve, e quem pediu um salve, um abraço aí, meu amigo Jair Santana, que está sempre curtindo os vídeos aí, um abraço para você Jair. Vamos dar sequência à pescaria e vamos ver o que acontece, o lugar aqui é bem batido e é um lugar que o pessoal costuma pescar e levar os peixes, mas vamos ver o que sai, valeu, um abraço. Pequena. Pequena. Olha, quase arrancou tudo a saia. solta a minha saia aí quase levou tudo a saia pode eu de volta lá vamos aliás vamos aliás Um dia! Nemo também da outra. Ai é meu da ver Como é que tá aqui Apoi a rica solta tá aí a miúda velho, isso aqui fica grande ainda, larga ela ali mão de alface deixa eu te ajudar eu quero te ajudar a dona traíra olha a situação eu acho que pescaria é só moleza aí num banhado eu tive que ficar de quatro para não atolar eu vou te ajudar eu vou te ajudar eu vou te ajudar quando faz isso a melhor coisa é encher de capim tem uma calçada tem uma calçada aí ah cara 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 não era grande eu vou te ajudar 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 para outra tudo meio humilde olha só olha só eu vou te ajudar eu vou te ajudar eu estou bem ferrada eu estou bem ferrada bem ferrada no nariz Boa tarde hoje, brincadeira Aí, solta Sabia que eu ia fazer isso Eu sabia Nojenta, velho Não vi que eu quero te ajudar, sua burra Essas aqui são meio azuladas Vai lá Lugar de bastante sujeira Assim no barranco, uma vara mais comprida Como essa de seis aqui Ajuda você a Fazer o trabalho, né Pra fazer a tua isca passar fora Da área da sujeira ali E às vezes ainda pega Oi, a árvore ali Calma, 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 calma Opa, melhorou o tamanho, velho Sempre tem que ter uma cerquinha pra ajudar Bem ferrada Pegou bem no nariz dela Só dá pra fazer uma foto Pescaria hard Pescaria hard Isso aqui já foi melhorzinho Vou trabalhar com alicato, porque isso daqui eu não quero me machucar Que engraçado, tem uma pintura mais escura perto da barriga, normalmente essa pintura é no meio Vamos tirar Vamos tirar Bem ferradinho, já soltou Fez um cocô aqui Oi, que nojo, cara Que nojo põe a mão, né Vai crescer Aqui eu venho te buscar quando tiver maior Olha que legal essa pinta preta que ela tem ali, ó Bacana Vai Merguliu Vitão Oi Oi É uma pequena. Mais uma pequena. Aí. O que é isso? Obrigado.